Voltei, senhoras e senhores, meu nome é Victor Yemini e hoje eu vou fazer mais um mod em Game Boy. É no Game Boy Color. São três mods em um e são os mais fáceis. Talvez muita gente nem deve considerar eles mods. Podem ser só reparo ou customização. Customização é um mod. O primeiro deles que eu vou fazer é o mais difícil. Se você não tiver um ferrinho de solda, já pode pular pro próximo, porque esse primeiro precisa de ferrinho de solda. E eu vou trocar a caixinha de som dele, que tá estourada. Não sei se tá estourada, mas ela tá muito baixinha. Eu gostaria que fosse mais alta. Eu já encomendei aqui uma caixinha. Eu vou abrir ela com vocês. É de uma marca chamada Funny Plane. Vende no AliExpress. Tem o link dela aqui embaixo, quem quiser comprar. A segunda coisa que eu vou trocar nele são as cores dos botões. Eu fiz um vídeo, bom, fazendo mod desse Game Boy. Ele tem uma tela de LCD com luz própria, retroiluminada. Provavelmente você lembra, mas esse Game Boy não tinha luz própria. Você tinha que estar sempre jogando perto de um abajur, numa luz ambiente, da luz do sol. Eu quero trocar as cores dos botões, porque eu quero que ele vire um Game Boy irmão desse outro aqui. E quero que eles combinem. Talvez eu ainda troque esses botõezinhos por preto, esse por preto, mas isso fica pra outro dia. Hoje eu quero deixar esse botão vermelho e esse cinza claro. Eu acho que eu não achei a cor cinza claro e comprei branco. Se eu ver que o cinza como tá agora é melhor, eu vou manter como tá agora. E por último, quase esqueci, eu vou trocar essa telinha. Essa telinha aqui é de plástico, ela já tá até começando a arranhar, porque plástico arranha, mas não quebra com muita facilidade. O vidro quebra com mais facilidade, mas ele quase não arranha, mas é difícil de arranhar. Eu comprei um protetor de tela de vidro que vai ficar muito bom pra proteger. E aí sim eu vou poder levar ele pra lá e pra cá. Primeira coisa, vamos tirar as pilhas. O primeiro passo, pro primeiro e pro segundo mod, que é trocar a caixinha de som e trocar os botões e as membranas, é tirar esses seis parafusos que tem aqui na parte de trás. Quatro aqui, dois atrás das baterias. E pronto, agora que você tirou os parafusos e expôs a placa mãe, a gente já consegue ver muito bem aqui a caixinha de som, as duas conexões que ela faz na placa mãe. A solda vai ser só conectar esses dois pontinhos aqui. E o próximo trabalho que a gente tem são tirar esses três parafusos pra desconectar a placa mãe dessa parte da frente do casco. Também vamos desconectar esse cabo fita com muito cuidado pra não danificar. Eu sempre falo isso porque eu mesmo já danifiquei e às vezes danifico o cabo fita. Então eu tenho medo de tocar nele, gosto de deixar ele paradinho. Mas às vezes é necessário e quando é necessário tem que ter muito cuidado. Vamos continuar então tirando os parafusos, depois tirando aqui o cabo fita e desconectando completamente a placa mãe da parte frontal do casco. Agora vamos com muito cuidado desconectar o cabo fita. Eu vou usar essa pinça só pra levantar os pininhos pretos na lateral pra destravar ele. Eu estou usando uma pinça com ponta de cerâmica, porque as que tem ponta de metal podem machucar muito a placa mãe, os componentes. Começa a afastar a placa mãe, move pra um lado e pro outro. Segura aqui a fita com muita defesa pra tirar ela da placa mãe. Alright. Acho que fomos cuidadosos o suficiente, espero que sim. Eu vou fazer agora um unboxing bem rapidinho da caixinha de som da Funny Plane pra substituição do Game Boy Color. A Funny Plane é uma marca muito bem respeitada. Pelo que eu entendi no posicionamento deles, foram eles que meio que criaram esse tipo de tela LCD e as outras marcas copiaram eles. Tem outras marcas que tem algumas vantagens sobre eles, pra falar a verdade. Mas eles também tem algumas vantagens sobre outras marcas, então acho que é uma boa concorrência. Eles reclamam dessa concorrência existir, eles chamam os outros de falsos e de fakes. Mas eu acho que eu já uso um desses fakes e... Por exemplo, aqui mesmo no Game Boy Color, eu acho que eu prefiro o fake ao original deles. O fake. São todos produzidos na China e vendidos no AliExpress. O link tá tudo aqui embaixo, tudo que eu vou usar aqui hoje. Essas pinças, a chavinha eletrônica e os equipamentos pro mod, que é o speaker, a caixinha de som e os botões. Tudo tem o link aqui embaixo. Dá uma olhadinha ali na descrição. Olha que bonitinho. A Funny Plane, ela realmente ganha nisso. Eles são muito cuidadosos, sempre vendo uma caixinha muito bem embalada, um casco muito bem protegido. E olha só que bonitinha essa caixinha de som. Nossa, não. Não. Ela é muito linda. Ela é completamente transparente. Eu não tenho coragem de usar ela agora. Não, 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 não. Desculpa você que tá assistindo esse vídeo e achou que eu ia fazer uma troca de speaker. Mudei de ideia. Sabe por quê? Eu já encomendei do AliExpress. Encomendei muita coisa do AliExpress. Eu já encomendei do AliExpress um casco 100% transparente de Game Boy Color, com botões transparentes, com membranas transparentes e com vidro transparente também. Essa caixinha transparente fecha o kit completo. Vai ficar perfeito. Não vou. Foi mal. Foi mal. Mas vai ter. Vocês vão gostar mais quando eu usar nesse outro vídeo. Mas não tem segredo, tá bom? Só pra deixar claro aqui pra vocês, se vocês estão acompanhando. Deixa eu tirar aqui e dar um zoom, já que eu não tô explicando, já que eu não vou mostrar. Ó, essa é a caixinha antiga. Ela tá conectada aqui nesses dois pontinhos. Essa nova, ela tem o mesmo tamanho, o mesmo formato, o cabinho, talvez seja um pouquinho mais longo. Tem que desfazer essa solda e prender esse novo cabinho no mesmo lugar, tá bom? É isso. Não vou mostrar. Infelizmente, tava tudo pronto aqui. Olha, só tava com a minha canetinha de solda aqui que eu ganhei de Natal pra usar. E não vou usar. Porque tem uma situação melhor pra essa caixinha. Então, vamos partir pra parte 2 do nosso mod. A gente tem mais esses dois unboxings. Esses aqui são, acho que, os botões e as membranas. As membranas são aquelas borrachinhas que ficam embaixo do botão. Elas que fazem o clique na placa-mãe e também a sensação de clique no seu dedão. É toda a estrutura dessa membrana que cria aquele clique. Naqueles dois pacotinhos eu tinha comprado essa película vermelha de plástico. Como eu já falei antes, o plástico tem uma arranha mais fácil, mas é mais difícil de quebrar. O de vidro, ele não arranha com tanta facilidade. Esse daqui é de vidro. Mas ele quebra com mais facilidade. Eu acho que o Game Boy é mais difícil de quebrar. Mas pode acontecer, né? Essa daqui é uma membrana. A membrana é aquela borrachinha que fica entre o botão e a placa-mãe. Ela que cria o contato que dá sinal na placa-mãe. E ao mesmo tempo, ela também dá aquela sensação de clique no botão. Quando o botão fica meio solto, fica meio frouxo. Normalmente é porque essa membrana rasgou. Eu comprei dela branca. Queria cinza claro, mas branca é o mais parecido que eu achei. E também vermelha. Comprei botõezinhos vermelhos. Esse tom de vermelho eu não gostei muito. Ele é meio que um vinho, mas talvez funcione. E botõezinhos brancos. Queria cinza claro, mas tudo bem. Nada é perfeito na nossa vida. E um kit de botões transparentes, que é o que a gente vai usar nessa caixinha. Que é a que me fez desistir. Porque tem um kit inteiro. Vai ser um Game Boy... É o Game Boy mais transparente do mundo. Vocês não perdem por esperar. Vamos bater um recorde mundial aqui. Ai, ai, vamos lá. As películas eu vou deixar por último. Porque depois a gente vai fazer isso depois que fechar tudo. Agora a gente vai brincar com os botões. Eu pensei em meio que misturar eles. Vamos ver se vai funcionar. Não sei se rola. Vamos tirar os antigos. Tirar os outros botões. Para a tela não cair. A minha está colada. Eu acho que não vai cair. Mas mesmo assim vou dar uma seguradinha. A minha ideia é... Pensei em usar como marca registrada. Mas não sei. Pensei em colocar todos os meus Game Boys. Todos os meus mods. Ter uma cruz vermelha. Cogitei. Talvez até no Game Boy mais transparente do mundo. Só o botãozinho. Só a cruzinha vermelha. É vermelho transparente. Mas não sei. O mais transparente do mundo vai ser absoluto. Transparente eu acho. Tudo transparente. Tudo. 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 Vamos só testar com as borrachinhas aqui de baixo. Eu ia deixar preto. Vamos testar vermelho. Só para ver se fica legalzinho. Se não volta para preto. E eu pensei em inverter as cores. Onde tem os botões brancos. Colocar uma membrana vermelha atrás. E onde tem o botão vermelho. Colocar uma membrana branca atrás. Não sei se vai criar um efeito legal. Pode ser que não. Vou voltar a borrachinha aqui de baixo preta. Que acho que vai ficar mais bonito. E vamos ver como ficou. Tentar segurar elas aqui assim. Oh yeah. Ficou bem bonitinho. Adorei. Puts. Gostei muito. Gostei muito. O que vocês acharam? Dá vontade de jogar, não dá? Parece que essas cores nos botões dão uma chamada. Falar. Venha. Me jogue. É. Acho que eu vou manter. Acho que eu vou manter assim. Aqui o botão de ligar e desligar. De repente eu troco ele para branquinho também. Na lateral. Gostei da membrana invertida. Dá para ver pouco. Mas acho que é um detalhe interessante. Que cria um contraste. Vamos voltar tudo lá para dentro. Encaixa a placa mesmo no lugar. Com toda a delicadeza do universo. Coloca o cabo-fita no lugar. Inclusive, até para ser mais delicado. Eu vou tirar a placa-mãe daqui. E vou inserir a placa-mãe no cabo-fita. E não o inverso. Compreende o que eu estou falando? Vou tentar dar um zoom para ficar mais claro. Porque assim a gente movimenta o cabo-fita o menos possível. Eu vou elevar a placa-mãe até o cabo-fita. E vou inserir ela ali. Vamos com cuidado fechar. Eu vou pegar essa pinça e vou usar ela só para fechar aqui nas laterais. Essas travas. Vou fechar aqui também. Posiciona a placa-mãe. A gente tem um parafuso do tipo Philips. Aquele que tem quatro bracinhos aqui. Outro aqui. E outro aqui. Agora a gente coloca aqui essa parte de trás. Maneiro demais. Gostei. Eu estava pensando em talvez não pôr ele assim. Mas gostei muito dele assim. Vou deixar. Vamos colocar aqui pelo menos dois parafusos. Ou três. Apesar dessa minha chavinha eletrônica ter opção de três pontas. Porque aqui é tudo de três pontas. É tudo de três pontas. Essa aqui já veio no kit. De alguns kits de mod que eu comprei antes. Tem um encaixe perfeito. Eu prefiro usar ela. Mas é possível usar outra. Falta colocar ainda mais quatro parafusos. Mas vamos ver como ficou. Gostei do clique. A qualidade dos botões não tem a mesma textura que estava aqui. Esse daqui se eu me lembro bem. Também já não era o original. Mas ele é de plástico injetado. E acaba criando um tipo de textura diferente desse daqui. Que ficou bem liso. Talvez seja injetado também. Mas está bem lisinho. O Z-Pad. Apesar de não ser a cor vermelha que eu imaginava. Eu queria um vermelho mais assim. E é um vermelho mais vinho. Quase que para o rosa. Porque eu queria que fizesse par com o meu Game Boy Advance SP. Que tem um vermelho bem mais vivo. Está vendo a diferença deles? De um para o outro. Porém aqui. Olha só. No Game Boy Advance SP. Eu não gosto muito da textura dele. Ele é muito liso. Está vendo como ele reflete aqui? Ele não tem uma leve textura. Que é gostosa para jogar. Eu pelo menos gosto. De qualquer forma. Definitivamente eu vou manter ele assim. Estava pensando em deixar ele all black. Mas gostei muito dele assim. Tem que fazer só mais uma troca. E quero até aproveitar para decidir aqui. Na frente da câmera. Não com vocês. Porque vocês não podem me ajudar a decidir agora. Mas vermelho. Ou preto. Bom. Vamos lá. Toma uma decisão aí. Qual que você escolheria? Eu vou escolher? Tum, 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 tum. E aí? Qual que você escolheu? Já decidiu? Me fala lá embaixo. Quero saber. Eu colocaria o vermelho. Por que você colocou o preto? Porque eu vou colocar o preto. Black, black, black. Eu gosto de black. Estava até com medo de trocar esses botões aqui. Porque eu queria deixar tudo black. Mas eu gostei. Cara. Vermelho e branco. São cores clássicas da Nintendo. De vários personagens. De várias coisas. Adoro. Estou adorando bagunçar essa mesa todo dia. Estou fazendo vídeo quase todo dia. Então o nosso trabalho agora é colocar essa película. Isso daqui são várias ferramentinhas. Que eu acabei juntando. Às vezes quando você compra peça de mod no AliExpress. Eles acabam enviando essa palhetinha. Que você precisa dela no processo. E que eu tenho aqui. Olha. Outras chavinhas para abrir Game Boy. Acabo guardando algumas delas. Que às vezes é útil. No meio de um mod. Eu percebo que eu preciso de algo que tem aqui. E hoje, por exemplo. Nunca usei. Mas eu acredito que é para isso que eles enviaram. Não devia ser para tirar a tela desse jeito. Eu vou fazer o que? Eu sou muito cuidadoso, cara. Eu odeio quando tem marca de digital na tela. Odeio. Me incomoda muito. Qualquer poeirinha. Qualquer coisa. Então eu tenho. Eu já deixei separado aqui. Cadê? Eu deixei separado aqui. Olha só. Uma escovinha de dente. Qual caso precise. Provavelmente não vai precisar. Tenho aqui isso que é bom para tirar poeira. Que eu dou uma passadinha aqui na frente da tela. E tiro uns pedacinhos de poeira. Eu tenho aqui também um lencinho umedecido. E um lencinho seco. Tenho vários lencinhos dessa microfibra espalhados aqui pelo escritório. Eu vou tentar o máximo possível deixar essa tela impecável. Porque é um dos meus objetivos pessoais. Eu como trabalho com audiovisual. Com imagem. A tela tem que estar perfeita. Por isso. Eu vou ali lavar minha mão. Muito bem agora. Com sabonete. Vou até tirar o anel. Para eu poder lavar ela bem mesmo. Esperar ela secar um pouquinho. E vamos fazer isso. Um segundinho. Já venho aí. Alright. Vamos lá. Vou tentar abrir aqui um espacinho maior. Para a gente ter mais área. Vou tentar limpar o máximo possível essa base. Para não ter poeira. Nada que possa entrar. Tem um lencinho aqui que não está saindo. Hora de tirar essa tela. Alright. Tem poeirinha ali. Tem uma pequenininha ali embaixo. Está vendo? E tem outras ali. Vamos tirar elas. Vamos tentar tirar elas. Me parece absolutamente perfeito. Cadê a película nova? Está aqui. Aqui a película nova. De vidro. A gente mantém esse plástico da frente. Até o último instante. E agora aqui. A gente vai ter que tirar. Esse plástico de trás. E tomar muito cuidado. Para não cair nada ali dentro. Não sujar a tela. De modo algum. Não pode deixar o Game Boy. Muito tempo exposto. Porque poeira cai. Com a gravidade mesmo. É normal. Tem uma ali que eu estou vendo. Então quanto menos tempo. Tudo isso demorar. Melhor. Aqui está perfeito. Deixa eu só passar aqui mais um pouquinho no Game Boy. Vou pegar aqui. Vamos dar uma forçada aqui nas laterais. Só para fazer ele aderir bem. Vamos ver se ficou perfeito ou não. Ah. É uma das cordas mais prazerosas de sempre. Absolutamente perfeito. Muito, muito mais bonito. Muito mais bonito. Adorei. Adorei. Olha a vida nova que já deu. Ele já estava com uma vida nova por causa da tela. Inclusive vamos pôr a bateria para ver se eu não quebrei ele. Porque vai que eu estou falando tudo isso e eu quebrei ele. A vergonha que eu vou passar aqui na frente de vocês. Perfeito. A tela está a mesma coisa. Vamos ver se está admirizando normal ainda. Igualzinho. Maravilha. Vamos testar aqui com o joguinho que eu estava antes. Vamos testar aqui com o joguinho que eu estava antes. Mas olha, o som está baixinho. Quase nada. Não está saindo som. Está no máximo. Mas vai ficar para a próxima. A gente vai consertar na próxima oportunidade. Eu vou trocar a caixinha de som dele. É que essa caixinha. Que o plano era a gente trocar hoje. Cadê ela? Essa caixinha que o nosso plano era trocar ela hoje. Ela é transparentezinha. Bonitinha. Exatamente o que eu estava procurando para um mod de gameplay. que eu vou fazer. Que vai ser 100% transparente. 100% transparente. Tudo transparente. Essas borrachinhas transparentes. Não é a borrachinha branca. Não é a borrachinha que brilha no escuro. Não. É a transparente. Isso é de vários lugares diferentes. Esse vidro aqui da frente. Não vai ter nem preto nem branco. Ele vai ser totalmente transparente. Os botões transparentes. Borracha transparente. Casco transparente. Aqui em cima vai ser transparente. A fita que a gente vai pôr vai ser 100% transparente. Vai ter toda a minha coleção de jogos ali dentro. Além dela ser transparente. A bateria. Cara. Se a gente pensar em alguma coisa transparente. Vocês me mandam mensagem aí. Que a gente faz. Quero fazer o Game Boy mais transparente possível. E um dos primeiros do mundo. Outras pessoas já tentaram fazer. Tem um cara aí na Inglaterra. Do Retro Future. Tem também o Tirol. Do Nacho Natural Productions. Mas nenhum deles vai chegar tão perto quanto eu. Eu vou ser o mais transparente do mundo. Então se inscreve aí no canal. Se você gostou. Galera. Tô brincando. Espero que vocês tenham. Tô tentando mostrar aqui um pouco. Metade tutorial. Metade vlog. Porque todo dia eu tento fazer alguma coisa criativa. Aqui nesse meu setup. E isso foi o que eu escolhi fazer hoje. Se você curtiu acompanhar o que eu tô fazendo. Considera de repente se inscrever aqui no meu canal. Queria aproveitar pra agradecer você. Que tá assistindo aqui o vídeo até o final. Porque uma das minhas metas desse ano. É chegar a 4 mil horas assistidas. E você que assiste até o final. Já tá me ajudando muito. Se quiser continuar me ajudando. Como eu falei. Se inscreve. Deixa um like. Comenta ali embaixo. E que todo dia nesse espaço. Que eu tento criar alguma parada. Tento fazer algo. Me manter em constante movimento. Mesmo que eu não saiba exatamente ainda. Pra que eu preciso desse conhecimento. Eu acho que pode ser que ele me ajude no futuro. Contextualize com alguma coisa. Não sei. Uma brisa minha. Muito obrigado. Muito obrigado pra você que acompanhou. Se você ficou com alguma dúvida. Pode deixar aqui nos comentários. Que eu tento te responder o mais rápido possível. E até a próxima. Valeu. Eu volto num instante. Tchau.